Round 1 O jogo começou, aperta o start Na vida você ganha, você perde Meu filho, faz par Então galera, já tentou umas 3, 4 vezes uma partida aqui Vou tentar mais uma vez, mano Vamos ver se vai dar bom, hein Caindo aqui, onde teve aquela missão, né Gobinas Prai Suíra, se não me lembra do lugar É, creio que eu vou conseguir chegar lá Só a hora de jogar Se gostar, deixa o dedão no like aí Obrigado pela boa, vocês vão diariamente Só bora Não, tá caindo, cara Só os sinais É, eu vou ver onde ele vai cair pra eu cair perto Vou cair aqui, ó Ele não, tio, o tempo tá aí Ele deu bom, filho Mas quase que eu vou pro saco, hein Um boiquinho pra mim pro saco Munição aqui Vou pegar essa munição aqui também Vou trocar de arma, cara Ah, vou levar essa cá Mais munitions aqui Aí fica god desse jeito Só tem munição aqui Aí sim, agora ficou doce O jabuticaba O jabuticaba Esse aqui é bom, viu, mano O leitezinho aqui é top Mano, eu gosto dessas armas aqui, filho Essas armas é god demais Dá pra fazer um milagre com elas Andar com elas até o final Então tá, primeira arma Segunda arma Terceira e as últimas Duas é doze Só vamos lutear dele A gente tá um pouquinho longe, hein, pessoal Agora eu achei o que eu queria Vou pegar esse bauzinho aqui também Que vai ter coisa boa pra nós Só bomba, velho Ô, Gurnal, a bomba Vamos pegar um Barrinhozinho que tem aqui, ó Porque aqui sempre tem um bauzinho também Mas sabe que hoje não tem Vambora Ih, tá ficando doce, filho Isso é louco Essa goiaba aí Essa goiaba aí, como é que tá? Sim, pessoal Tá dando god, hein, filho Só bora Aqui não tem mais nada, não Só bora embora Até me escondi ali pra sentar um tiro no cara Vambora, pessoal Tá começando a vir esse gás aí Gás chato Tem um baúzinho também, ó Bom que eu fui em altos lugares aqui Que tem baú, né, filho Mano, tem mais de sete baú nesse lugar aqui, pessoal Baú demais Ah, eu sei que vocês já sabem disso, né, cara O bisão do VK fala, né Tá, pessoal Não tem mais tempo pra ficar aqui não Só bora embora Ih, não O papai tá gravando Ih, não Vai lá Vai lá, brinca lá Fala lá pra mamãe que o papai tá gravando Fala Se eu quer assistir o papai gravando Então, senta na cama aí Bora assistir, então Tá, assisti Senta na caminha Meu celular Meu celular não dá não Pra assistir não Tá descarregado Já, beijo Cara, o jogo é incrível, né, mano Mas, putz É muito hardcore, velho Esse jogo é muito difícil, velho Eu vou tentar levar até a final Essa partida aqui, tio Eu acho que dá pro tempo de chegar O que vocês acham? Tá andando mais ou menos na velocidade Que eu tô indo pra safe Passou gente aqui Esse lance aqui, mano De andar assim, ó Cara, eu acho que jogar solo É mais fácil do que jogar em time Qual a opinião de vocês, pessoal? Jogar em time é mais fácil Ou mais difícil? Eu sou noob de qualquer jeito, né Pô, tô perto de a gente pegar O nível 90, cara Nesse aqui do Desafio Dos desafio que tem Do passo de batalha Eu queria ver se dá tempo De pegar até o último dia O último personagem Achei muito massa Aquele último personagem lá, velho Quem de vocês já tem O último personagem também? Comenta aí pra nós Pra gente ficar sabendo Quem já tem Pô, fui ver no canal do Dava Jones lá, mano O lançamento do foguete, velho É muito da hora, velho Muito da hora, muito da hora mesmo Tinha um cara Que tava assistindo, mano O cara foi lá Matou Um cara Deve ter ficado Puto Pô, eu tava assistindo De pau Que o cara me matou Tem construção ali, mano Vamos ficar Atentos aqui Então, pessoal Se vocês gostam Do conteúdo Querem ver mais Sua chat no canal, velho Tô naquele período De evolução, cara Tentando aprender aí Pra trazer um conteúdo Bacana pra vocês Pra não deixar vocês Na mão aí, tá O canal tá indo pra frente Os trancos e barrancos aí Mas a gente tá Tentando evoluir, pessoal Tentando Tem um cara ali, velho Posso esperar de sair Também como eu posso Atacar É, mano Eu não vou não Vou esperar um pouquinho Ó lá, velho Eu acho que alguém Matou aquele cara Vou preparar pra ir embora Tá muito longe Tá muito, muito, muito Longe mesmo Eu vou nem ficar, fi Porque eu sei Que vai dar merda Se eu ficar aqui Bora, pessoal Vamos aproveitar Pra ir embora aí Tem um baú ali Nossa, tem um baú ali Em cima ali, ó Mano, eu acho Dá pra pegar esse cara O que vocês acham? O cara matou, viado O cara é bom O cara é um deus grego Falou pra você Não vou ficar aqui Não vou ficar aqui Com a safe O safe tá muito longe Poderia ficar, pessoal Mas o safe tá muito longe E o cara é bom, fi Eu sou pior que o cara O cara me acertou um tiro Acertei dois Mas ele tirou Platicamente Meu bagulho aqui todo Eu ia matar o cara O cara matou O cara que eu ia matar Facilei, né Acontece Nas piores famílias Mas eu acho que Tem esperança, mano Esperança é a última que morre Só que eu deixei Um monte de madeira Pra trás, né, cara Mano, se eu seguir esse riacho Eu vou dar uma volta Muito grande Eu tenho que subir Essa montanha aqui Vamos pegar por aqui Retinho, ó Qualquer coisa A gente quebra Pra cima da montanha Acho que a volta Eu tô por aqui É mais Que cara, tá na mão Anda mais rápido, mano É uma impressão minha Seria legal Se eles adicionassem Aquele out, né Que o cara Fica olhando pra trás Às vezes você tá andando aqui Você quer olhar pra trás Não nem dá, velho Pra tu olhar pra trás Cara, se a pessoa Se a gente achar Um escudinho Vira-vira Não é o nome desse estranho Vira-vira Escudinho Eu já tô safe Vamos só pra cá, pessoal Olha aqui, ó Cara, eu tô sentindo O cheiro de treta Fih Vocês não tem Nem dentro O cheiro de treta Que eu tô sentindo Fih Ó Cadê, Fih Mataram o cara lá em cima Ah, não tô vendo não, mano Tá safe de novo Não quero nem saber Olha aí, pessoal Dá um tudo ou nada nele Mano, eu vou esperar ele passar aqui Fih No que ele passar aqui Eu vou sentar a piroca Fih Ele não sabe onde eu tô Fih 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 Mano, eu vou partir para o ataque 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 Amém.